Música Agora é tarde, está de volta com Léo Lins, Murilo Couto, Gabriel Pensador, Davi Mansour e Raphinha Bastos. E com a mesa vermelha. Tem muita coisa pra falar, muita gente pra falar, então vamos logo ao primeiro assunto. A pastora evangélica disse que foi ao céu sete vezes, ao inferno quinze vezes e nele viu o vale dos homossexuais. Ela foi no inferno quinze vezes, chegou lá e sempre estava todo mundo em agonia. Pô, o cara está lá no inferno de boa, ele olha assim, pô, até aqui tem testemunha de Jeová, pô. Não, não, me salva Jesus. Não, é que eu não conhecia como vale dos homossexuais, conhecia como projac, mas eu acho que é outro nome, mas é a mesma coisa. Ela foi quinze vezes pro inferno, pelo visto ela gostou, né, cara? Ela foi tanto que a última foi só com as milhas. Será que ela não foi numa casa de swing, achou que era o inferno? Pode ser, pode ser. Agora acontece, o que que ela foi procurar no inferno? Com certeza foi rola. Porque quando ela chegou lá, falou, essa rola não é pra mim, ninguém quer me comer, só tem viado aqui. Não, mas ela falou, ela era lésbica, ela era drogada, ela falou que tem espaço pra apresentador de TV, então quer dizer, lá no céu. Você não quer me deixar com vergonha. Não, 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 isso aí foi ela que falou, foi a gorda, não fui eu não, bota a culpa na gorda. Ela falou, não pode ser viado, não pode comer puta, não pode se drogar, não pode ver TV, não pode ver sacanagem na internet. Pô, o céu é uma merda, cara. O que que vai fazer lá? Me deixa no inferno, cara. Vai ter meus amigos, vai ter todo mundo. Seus amigos, tem um vale só dos seus amigos. São sexuais. E aí, então, vai ser uma festa. Ela foi quinze vezes ao inferno e voltou. E eu que trabalhei seis meses lá. Lá, um abraço, RedeTV. Um abraço. Eu lembrei na letra. Não é piada. Deixa ele viver em paz, cada um sabe o que faz. Deixa o homem ter marido, deixa a mina ter mulher. Deixa ela viver em pé, cada um sabe o que quer. O que é que tem de mais, cada um ser o que é. Resumindo, resumindo, dê o seu rabo à vontade. E ela disse que tinha o vale dos apresentadores de TV, dos homossexuais, o vale dos políticos. Isso sim, quando o Dr. Ray morrer, o diabo vai ficar assim. Pra onde é que você vai? Escolhe aí. Posso mudar de assunto? Boa vontade, cara. Mandando de assunto. Essa é de novo, é? É. Isso aqui tem vários parceiros aí participando. O Ben Jor, nosso querido surfista solitário. Galera da Cone Crew, Carlinhos Brown. Afroreg, Rogério do Jota Quest, Nando Reis. Muita gente boa aí. Tamo na turnê e cantando bastante música nova, misturada com a dos outros discos, né? Legal, então. Muito bom. Bom. Próximo assunto. Nossa, que porcaria. Essa é a vinheta, cara? Essa é a trilha sonora que toca no Vale dos Homossexuais do Inferno. Essa é a trilha sonora. Da Tena curtiu isso, hein? Também essa semana. Tá todo mundo discutindo sobre esse assaltante que tentou roubar um motoqueiro, foi surpreendido por um policial e levou um tirombaço na barriga pra deixar de ser trouxa. Tem gente criticando... Tem muita gente criticando o policial, inclusive. E eu acho que é errado mesmo o policial. Aliás, o policial tá muito chateado com essa história, porque diz que quando ele percebeu que era um ladrão, ele falou, nossa, é um ladrão, puta que foi, eu achava que fosse motoboy. Errei, gente. Cadê aqui? Eu errei. O cara tomou o tiro, né? O bandido. Mas aí ele foi pro hospital, foi atendido. Quando deixaram... Isso que me espanta como é que é o serviço de saúde no Brasil, que o bandido foi atendido na hora. Tem gente que fica dois meses pra conseguir. O cara chega lá, pô, eu preciso de uma cirurgia, não olha o tempo, pra daqui dois meses. Ou eu posso te dar um tiro agora e te atender. Exatamente. Mas, claro, não é assim, dar um tiro e atender. Ou você rouba alguma coisa, eu te dou um tiro e eu te atendo. Vai pro bolso de saúde, antes rouba uma moto ali pra ficar mais rápido. Mas é o seguinte, a gente tava comentando o assunto, porque o bandido já está bem, ele já tá, inclusive, roubando sem ajuda de aparelhos. Mas eu falo, todo mundo fala, bandido bom é bandido morto, é bandido morto. Eu queria que a polícia, porra, tá dando tiro nos bandidos, expandisse esse serviço, tem tanto bandido aí. Eu trouxe até vídeos de sugestões pra polícia, pra poder matar uns bandidos aí. Por favor, um misto quente. O misto quente tá 12,90, senhor. 12,90, cara? Isso, débito ou crédito. Não, como? Vai! 12,90, vai, vamos fazer esse misto quente no inferno, rapaz. Ah, tá louco. Boa tarde. Boa tarde. Passagem pra Rio, São Paulo. Rio, São Paulo tá 2,500, senhor. 2,500? 2,500. Ah, eu compro, eu compro. Eu compro, eu compro. Pode deixar eu comprar. Não, eu compro. Rapaz, ele tem passagem a 2,500 no inferno. Não, e parabéns pra equipe. Adore. Não. Eu queria falar sobre esse tiro. A polícia na rua surpreendeu o ladrão. Então, assim, é importante ter a polícia rodando. Muito mais do que prendendo, batendo em professor, prendendo manifestante, criando acusações que não existem, forjando crimes que não foram cometidos e etc. Perfeito. Foi muito criticada essa história mesmo de dar o tiro, que ele poderia ter que simplesmente larga essa arma e vá um preso. Muita gente falou isso, quer dizer, que foi uma estratégia um pouco exagerada, mas vai saber também. O policial... Não, ele... Até que, se fosse pensar, o cara sobreviveu. A orientação... Eu não sou policial, mas a orientação, nesses casos de fuga, é derrubar sem matar e acho que foi... O policial derrubou sem matar, entendeu? A gente tem que dar uma voadora também, não um tiro, mas tudo bem. Mas aí eu... O próximo que ele consegue é dar um golpe de sumô. Não, vocês não atingem. Assiste Steven Segal, velho. Você não conhece, você assiste lá. Sobre essa história das manifestações, falei pouco ainda, que é muito revoltante. Eu vi um vídeo na internet, os caras forjando crimes inafiançáveis. Uma garota que estava na manifestação, na Assembleia, sem fazer nada. Estava com isqueiro. Não, está com isqueiro, é incendiária. A outra, estava sem fazer nada também, é formação de quadrilha. Indo para o presídio, porque são crimes inafiançáveis. Não foram só para a delegacia, não. Tinha policial plantando rojão. Plantando rojão, pedra. Tudo está filmado, a galera está divulgando bem na internet aí. Mas eu queria ver alguém fazendo alguma coisa. Alguém que tenha o poder de chegar e fazer um... Criar uma anistia para soltar as pessoas que estão sendo presas nessas condições. É. Quer dizer, vem o Gabriel, pensador aqui, com a puta opinião e a gente com umas piadinhas de medo. Você entendeu o que acontece? Peço que eu podia dedicar meu tempo aí a opinião, mas é o Gabriel, o pensador, e nós, o Rafinha, o trouxa. Próximo assunto. É bonito, é bonito. A gente tem esse negócio. Todo mundo viu isso durante a semana, grandes nomes da Tropicália e da MPB, como Caetano, Chico e Gil, se posicionaram essa semana contra o lançamento de biografias... Biografias não autorizadas. É, por causa dessa história, tem muito cara, metendo o pau no Caetano, né? O que é diferente, porque agora precisa de história. Eu estou a favor do Caetano, acho que não tem que sair essa biografia, porque ouvir Caetano Veloso é chato, imagine ler. Não, é. Essa foto também eu preferia não ter visto. Não, e sabe os caras que estavam contra essa questão das biografias? Aqui, ó. Caetano Veloso, Chico Buarque, Djavan, um recadinho Djavan. Ninguém está nem aí para a sua vida, Djavan. Fica tranquilo. Não vai sair biografia, Djavan. Fica tranquilo. Eu acho que tinha que proibir esses humoristas aqui. Eu sou fã dos caras. Censura essa merda. Eu sou fã parceiro dos caras. Não gostei. Eu e proíbe. Eu respeito o que o Caetano, o que eles fizeram para a música brasileira, com certeza tem valor, mas eu não gosto. Eu acho chato pra caramba. Chato pra caramba. Caetano Veloso é tão chato que o Galvão boiando perto dele é legal. Eu preferia fazer quimioterapia no saco que eu ouvi música dele. Inclusive, teve uma biografia que essa lei, tem outras pessoas aqui nessa mesa que são a favor dessa lei que não estão se manifestando, inclusive, é o Léo e o Murilo, mas parece que eles não conseguiram proibir a saída do filme que já saiu Debbie Lloyd. É, mas saiu do Rafinha também a mão que balança o berço. Ninguém segura esse bebê. Ninguém segura esse bebê. O bebê de Rosemary. O bebê de Rosemary. Quer falar mais alguma coisa a respeito para o próximo assunto? Mais alguém quer falar? Não, não, não. O Caetano deu uma declaração polêmica que ele falou também que apesar de não gostar, ele disse que é a favor de liberar todas as drogas. Eu acho que o único jeito de alguém se animar ouvindo as músicas dele é tanto cheirado. Então, faz sentido também essa declaração. O Léo odeia o Caetano Veloso. Eu não sabia que ele ia matar. Não, não, não. Respeita, eu não gosto. Respeita, eu não gosto. Respeita, mas não vou nem fazer mais. Não, não é. É bullying arte, é bullying arte. A mesa breve vai ficando por aqui. Você tem show, Léo Lins? Não, não, não. Não? Vou estar de bobeira em casa praticando bullying arte. Eu tenho em Belém, sábado agora eu tenho em Belém na Casa Dirigível. Eu vou fazer a entrada. Em Belém, na cidade. Eu tenho um show com o Caetano Veloso. A gente está lançando uma biografia. Mate sem cachorro, assiste no cinema o filme que está eu, da tal Danilo. Você está com um canal novo. Entra no canal novo lá, youtube.com barra marca passo. É um canal que não é de comédia. Vale a pena. O Gabriel vai gostar. Davi, não quer falar? Eu estou com ele pela rede no Fernando Torres. Eu falo, então. Gabriel. Não, sacanagem. Não, pode falar, cara. Pode falar, velho. Mas ninguém vai assistir. Deixa o Jesus falar aqui. O Davi está quase um cos pobre do Gabriel pensando, ele não pode emagrecer mais. A gente está conversando isso. Exatamente. Então, a gente está toda sexta-feira no Fernando Torres com o Em Pé na Rede, com o meu grupo, o Murilo. E nessa sexta ele não vai estar. Que bom. Obrigado. Ele vai na festa do Playboy. canal de internet, lembrei de divulgar o nosso Facebook, página do Face e Instagram, Gabriel, o pensador oficial. Tenho interagido cada vez mais, mais no Face do que no Instagram e a gente vai fazer a foto aqui da mesa daqui a pouco para colocar lá. O show, quero convidar vocês para o show de São Paulo, terça-feira, no Teatro Renaud, nove da noite. Feio, não paga. Tem o rap do feio, inclusive a gente vai cantar, vou chamar um de vocês para o palco. Mas como é que é o show? Bom, além da presença dos feios, tem os feios da banda, que é o feio que faz bonito, mas assim, só fera, a gente faz muito improviso. O nome de um dos feios é Beleza, inclusive, que é o cara que faz as rimas comigo, campeão de batalha de improviso. A gente chama os rimadores anônimos, que é um quadro do show, digamos assim, vai ter a presença dos rappers aqui em São Paulo. E, bom, tem umas cenas aí da turnê. Vamos assistir, então. Portugal e Brasil misturados aí para a galera ver um pouquinho do show. Então vamos ver um trechinho, quando voltar, você já vai estar cantando. Falou. Solitário, surfista, solitário, surfista, solitário, solitário, surfista, solitário, surfista.